Fala, galera! Olha a torcida do Bahia o quanto está provocando o Botafogo, né? Mas por que está provocando o tanto? Porque eles acreditam que a SAF deles é muito melhor do que a do Botafogo. Agora, não dá pra gente também ficar comparando. A SAF do Bahia é melhor do que a do Botafogo? Ah, o valor investido é maior. A SAF do Botafogo é maior do que a do Cruzeiro? Não dá pra ficar comparando porque o Ronaldo tem menos dinheiro do que o John Texson. Não! Vamos acompanhar, vamos ver o poder de investimento do Bahia, vamos ver o poder de investimento do Botafogo, vamos ver o poder de investimento do Cruzeiro e do Vasco. Não dá pra gente ficar também batendo nessa tecla que a nossa é a pior, não, que a do Bahia vai investir, tem que ganhar a Libertadores e tal. Calma! Vamos acompanhar, é um processo novo, a gente tem que focar no nosso, no nosso competitivo. Uma coisa é certa, que a gente já tem que se orgulhar. A nossa folha salarial era um milhão. Agora a gente está com uma folha salarial de 12 milhões. Tem uma folha salarial que dá pra sonhar com algo maior. precisa ter um scout competente que traga jogadores que realmente vai colocar o Botafogo pra briga dos campeonatos. E também tem que entender que pra você contratar, você tem que mostrar força e mostrar a grandeza do clube. Então, a torcida do Bahia está feliz, a torcida do Bahia vai provocar e está tudo certo. Vamos ver quando a bola rolar, porque a gente tem muita tradição e a gente é uma torcida que faz a diferença e pra levar o time à vitória. Valeu, galera! Tamo junto! A gente vai falar mais sobre sábado nos próximos vídeos. Por isso, eu peço pra vocês se inscreverem no canal, dar o like e é isso. Valeu! E até o próximo vídeo. Fui!